Putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda de sacanagem ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu vi um garoto aqui, com todo respeito, do BNDES. Eu conheci ele, eu usava calção lá. Pode ver os Estados Unidos para cá? Pois já está muito bem lá. Veio para cá para tentar mudar o Brasil, a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele. Por coincidência, não é, Paulo Guedes? Coincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você. Mas é alguém que está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filhos de uma égua que é, é a nossa liberdade. Olha, eu...